Olá pessoal, hoje estou aqui para vos falar da Alphawise H96 Pro. Portanto, é mais uma box low cost, para todos os efeitos é uma S912 low cost. Aqui as vantagens logo iniciais que podemos ver é que temos 3 GB de RAM, apesar de ser DDR3, mas em relação a isso, DDR3 a DDR4, neste momento para a box, já acho que não faz muita diferença. É som à parte e temos 32 GB de ROM e nesse caso acho que é excelente, já começamos a ter as boxes sempre com o mínimo de 32 GB de ROM, se quiserem instalar aplicações, se quiserem instalar jogos e assim nunca nos vai faltar espaço. Aqui o que eu vos quero dizer já, logo à partida, é que esta box com a ROM original pelo menos vem com malware, vem com uma aplicação que se faz passar por aplicação de updates, de firmware e é considerada malware. Portanto, a primeira coisa que eu digo é que se vocês tiverem esta box é correrem o malware bytes, por exemplo, e ele vai logo remover a aplicação, vocês vão dizer que querem remover e fica logo limpo. Portanto, nesse ponto tenho que ter cuidado com isso e logo à partida, só por isso eu já diria para não comprarrem tanto esta box, a não ser que já a tenham e nesse caso tenham em atenção a malware. E outra questão é que, também um bocado à parte, é que existem ROMs já alternativas para esta box e a única coisa que a torna muito melhor é vocês instalarem uma custom ROM, é claro que se a quiserem como está, ela também funciona bem, eu testei com a ROM oficial e tirando essa parte do malware não tenho nenhum problema. Agora que já falei assim um bocado das coisas principais, vamos falar agora do resto das características. Em relação à RAM e à ROM, o que eu tenho a dizer é que são bastante rápidas, especialmente em relação ao EMC, é bastante rápido, tem velocidades até superiores às vezes a boxes mais caras. Portanto, nesse ponto é bastante positivo, vão ver que se nota a diferença em termos de instalação e às vezes para abrir aplicações vão ser mais rápidas. O Wi-Fi também é positivo, de certa forma. Se quiserem utilizar até 5 ou 6 metros, o Wi-Fi é bastante bom, se for para utilizar mais longe já não é tão bom. E quando eu digo bom, é conseguirem velocidades na ordem dos 100 Mbps por segundo, isto se utilizarem routers de 5 GHz. Portanto, nesse ponto o Wi-Fi é positivo, para longas distâncias é que já não o aconselho. Portanto, acaba por ser também uma box para utilizar até 5 ou 6 metros de router ou por Ethernet, a Ethernet é gigabit, portanto nesse ponto também não vão ter problema nenhum. E depois também aqui é uma curiosidade, também acho que é positivo se vocês depois cederem ao trabalho, é que deste lado temos duas portas USB escondidas. Só quando abrem a caixa e veem o interior e veem a bordo é que vemos que temos estas duas portas escondidas. E acho que é curioso, claro que quem quiser experimentar pode cortar a caixa e aproveita mais duas portas. Acho positivo, é claro que para maior parte das pessoas não faz diferença nenhuma. No entanto, deixo aqui a nota que também se quiserem flashar a box pelo computador, essas portas vão ter a usar, portanto vão ter que abrir a caixa e vão ter que aceder a essas portas internamente. Em relação a áudio para ligar com o amplificador, só vão ter o DTS e o Dolby Digital, não vão ter áudios HDs, mas isso já é o normal, ela não tem licenças para mais. Em relação a Netflix, também é como quase todas as outras boxes que têm root, por algum motivo dá-me o erro 0013 e é preciso fazer um pequeno fixo, mas depois passa a funcionar, mas só funciona em qualidade SD. Em relação às outras aplicações, nós TV, TV Vodafone e Kodi, temos um comportamento normal, não vamos ter assim grande problema. Também em relação ao resto das aplicações, pelo menos para abrir e para utilizar, para instalar. Como o EMC é rápido, vão notar que ela vai ver se ser bastante fluida. Portanto, pessoal, aqui os highlights acabam por ser mesmo cuidar com o malware, instalem outra ROM ou limpem o malware. É positivo termos já ROMs com a Summer ROMs para ela, especialmente a do SupercellerOM. Temos uma ROM melhorada dentro da Android TV normal e temos uma ROM melhorada em Android TV, o que é sempre mais interessante para utilizar numa televisão. Claro que também depois tem as suas desvantagens, mas fica com um aspecto melhor. Eu aconselharia a comprar, tendo em conta os cuidados que eu disse para terem, é claro que se não perceberem muito de boxes e não tiverem muita vontade para limpar aplicações ou para fazer alterações, se calhar pode não ser a mais indicada. O malware também está lá, mas aparentemente para já não faz nada e é fácil remover. Dá para remover, é uma aplicação. Tirando esta box, só tinha apanhado outra box também com malware, portanto, é preciso ter algum cuidado. Eu agora, sempre que faço testes nas boxes, tenho em conta isso e o primeiro programa a correr é malware bytes e assim já vos posso sempre dizer, se a box tiver malware, já vos posso indicar isso e já ficam com a melhor ideia em relação a isso. Portanto, quem já tem uma, se ainda não sabia que tinha malware, convém instalar o malware bytes e verificar. Como sempre, qualquer questão, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu estou a receber novidades e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Clique-se para vermos aqui um bocado a qualidade do ecrã. Vamos, por exemplo, abrir aqui um trailer. Vamos, 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 vamos Tchau, tchau. 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 Tchau.